Oi, pessoal! E não é que o Natal já tá aí? Eu adoro essa época do ano, sabia? Um momento de bastante reflexão, de carinho com a nossa família. E olha, 2019 foi um ano incrível. Muitos projetos realizados, mais um ano ao lado da Pernambucanas, fazendo parte da família. Aliás, vocês já compraram os presentes, os looks, pro Natal e pro Ano Novo? Não? Então entra no site pra conferir as ofertas. Olha, é só arrastar pra cima. Ah, e aproveita, claro, pra participar da promoção Natal vezes 100. É a sua chance de multiplicar por 100 o saldo da sua conta digital pernambucanas. Ah, quer saber mais? Então arrasta pra cima. Beijo! A Lê, eu já me maquiei. Olha, não tô bonita? Oi! Eu acho que eu vou hoje pro programa. Eu vou pro Faustão já assim, com esse blush, com essas pérolas. Meu olho tá brilhando. Você é filtro! Ué, gente, não posso chegar lá. Melhores do ano! De filtro! E esse blush maravilhoso. Ivan, tá faltando você no nosso dia a dia. Ah, mas você tem filtro em mim? Tem! Não me deixa o filtro. Por que que toda vez a sua pergunta é essa? Se tem filtro em você, você tem o dado? Porque o Brasil não tá preparado pra ver minha cara natural. Cláudia Rai ficando pronta para o quê? Os melhores do ano. Nasceu com cara do quê? A gente merece ouvir isso, porque a minha cara é fina. Então ser esse repórter aqui é minha vida. Gente, até já, tá? Queria te dizer que... Corta, corta. Cara de fruta com o negócio de ponte de julgação. Até os melhores do ano, não quero reitar o nome do programa. Alê, Alê, para. Para. Alê, o que é isso? Deixa a gente embora. Agora pegou em mim. Olha aqui, eu não tinha nada a ver com isso. Deixa a gente embora. Pode ir agora. Ah! Olha, entrando no elevador, crema. Como ter maturidade não é pra lidar com algumas coisinhas, alguns mimos. Fim de ano. Olha isso, essa maravilha. Que é um panetone de Nutella. Um dos melhores sabores que eu já senti na vida. Uma delícia. Amei. Obrigada, Ágata. Oi, galera. Tudo bem? Olha, tá rolando o Natal mais leve na rede Mundo Verde. Vocês já sabem, né? Que eu adoro os panetones light do Mundo Verde. Olha, os sabores são gotas de chocolate light e frutas cristalizadas light. Com 25% menos calorias do que as versões tradicionais. Tem alto teor de fibra, sem adição de açúcar. Ah, e a versão de frutas é sem leite e sem derivados. Essa novidade, vocês não vão acreditar. Olha isso. Olha esse tamaninho que coisa mais fofa. Essa é a novidade no sabor frutas. E dá pra dar de presente, não é maravilhoso? Ai, tem tanta coisa gostosa. Olha pra usar em receitas deliciosas, compor à mesa ou só receber os amigos em casa mesmo. Entre no clima do Natal mais leve Mundo Verde. Acesse aqui e encontre uma loja bem pertinho de vocês. Acesse aqui e encontre uma loja bem pertinho de vocês. Oi, pessoal, tudo bem? Eu já comentei que na Pernambucanas você encontra as melhores ofertas pro Natal, né? Olha, tem presente pra família toda. Além disso, vale participar da promoção Natal vezes 100. É só abrir uma conta digital Pernambucanas, depositar a partir de 5 reais e torcer. Já imaginou o saldo da sua conta multiplicado por até 100? Arrasta aqui pra saber. Oi, pessoal, tudo bem? Olha, o Natal mais leve do Mundo Verde continua, viu? Ainda dá tempo de garantir os panetones e todos os produtos deliciosos pra essa época de festas. Ah, os sabores são gotas de chocolate light e frutas cristalizadas light também. Os dois têm 25% menos calorias do que as versões tradicionais. Alto teor de fibras, sem adição de açúcar. Ah, e a versão de frutas é sem leite e sem derivados. Dá pra comer sem culpa. A versão de 80 gramas é um mimo, não é? Olha isso, gente. Dá pra estar de presente pra alguém bem querido. Vem aproveitar o Natal mais leve da Rede Mundo Verde. São mais de 400 lojas espalhadas pelo Brasil. É só clicar e encontrar uma loja bem pertinho de você. Tchau. 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 Obrigado.